A Graça e a Paz, eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Fiburgo e hoje nós vamos compartilhar uma palavra de Deus. Hoje, aqui na minha casa, por conta do coronavírus, mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração, à tua vida, trazendo entendimento para aproveitar melhor esse momento que nós estamos vivendo. O texto para a nossa meditação hoje se encontra no Salmo de número 46. Eu quero convidar você para fazer essa leitura desse Salmo comigo. Se você tiver uma Bíblia com você, você pode abrir, senão o nosso texto vai aparecer aqui na telinha e você vai poder acompanhar a leitura desse belo Salmo comigo. Amém? O Salmo dos Filhos de Corá, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalhem e o seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor, que a sua nação se efetuou na terra. Ele põe o tempo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietais. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Querido, esse momento que nós estamos vivendo, naturalmente ele traz aí um temor. Traz aí uma fé para a maioria das pessoas. Eu estou feliz porque eu estou vendo muita gente falando de Deus. Muita gente buscando Deus. Pessoas que eu sei que nem religiosas são. Ou então que estão afastadas da igreja há muito tempo. Os viados nunca viveram aí uma aproximação de Deus. Evidentemente que com medo. Evidentemente que com o cerco. Evidentemente que com a vulnerabilidade vem a fé. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma cultura de buscar a Deus só no meio dos problemas. O verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. De fato, nós estamos vivendo uma tribulação. Mas o que eu estou dizendo aqui não é para condenar ninguém. Não é para questionar ninguém. Pelo contrário, a minha palavra aqui é uma palavra de oportunidade. Quem sabe essa tribulação, quem sabe esse momento de dificuldade, né? Talvez seja um excelente momento para você saber que uma das características de Deus é que Ele é refúgio e fortaleza e que Ele é socorro bem presente na tribulação. Sabe aquela frase que o povo diz que se não vem pelo amor, vem pela dor? Nessa hora é verdade. Talvez você esteja chegando a Deus pela dor, pelo medo, pelo pânico, pela tribulação que está posta sobre a nossa terra. Mas a minha palavra para você, para mim, para todos nós é não busque o Senhor somente agora. Estabeleça uma caminhada que só vai terminar quando Ele te chamar para si. Porque aí você não precisa mais caminhar com Ele por fé. Você vai caminhar com Ele por realidade. Você vai estar diante dEle na eternidade. Portanto, não temeremos ainda que a terra se preestorne e os montes se avalhem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumbejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha, andar com o Senhor nessa hora não é simplesmente buscar alguém que pode resolver o seu problema, mas é ter a fé para caminhar e não temer. Você tem que ter os dados, você tem que ter todas as providências para passar melhor por essa fase, mas não tenha medo. Confia no Senhor, entrega o teu coração a Ele. É um tempo de você acalmar. É um tempo de você não ficar olhando para as notícias que geram misteria. Mas é melhor você olhar para as grandes notícias que estão aqui, que geram paz, consolo e a verdadeira alegria no teu coração. E aquele que experimenta isso no Senhor, o verso 4 diz que ele experimenta algo, que só aquele que anda em fé pode experimentar. Há um rio cujas correntes de Deus, cujas correntes alegam a cidade de Deus. A cidade de Deus somos nós, somos a igreja, é o povo que o Senhor tem espalhado. E mesmo que o mundo esteja vivendo, como o salmista disse aqui, a terra se transformando, os montes se abalando, os seios dos mares na sua fúria, e os montes se estremecendo. Ainda que o cenário seja esse, ainda que o cenário seja caótico, ainda que o cenário seja de absoluto problema, há um rio. Há um rio cujas correntes descem do trono de Deus e alegram a cidade de Deus, onde nós estamos. Onde eu estou, onde você está. Uma alegria que você pode sentir no meio do caos. Uma alegria que você pode sentir no meio da adversidade. e esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E aí você vai entender que esse rio que passa, essa corrente que passa na nossa vida, ela traz a vida do próprio Deus, porque Deus está no meio dessa corrente. Deus está no meio dessa cidade. E ela não será jamais abalada. É o que o salmista diz no verso 5. Deus te ajudará. E ainda que o cenário seja pandêmico, veja bem como é que o Salmo trabalha isso aqui no verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É exatamente isso que está acontecendo. As nações estão bramando, clamando. Os reinos desse mundo estão se abalando. Países poderosos, países riquíssimos, estão sendo reduzidos a medo, a nada. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Sabe, essa minha palavra aqui, ela, em hipótese alguma, está dizendo que você não vai ser abalado. A minha palavra aqui não está dizendo que você não vai passar por problemas. A minha palavra aqui não está dizendo que você está isento aos problemas que estão acontecendo nesses dias. Mas, ainda que esse problema possa ferir a sua casa, o seu corpo, a sua estrutura familiar, os seus negócios, e pode, talvez vá, mas não vai abalar a sua alma. Não vai abalar aquilo que Deus tem para você. Não vai abalar o refúgio e a fortaleza que o Senhor tem no céu para você. Aonde nós vamos permanecer para o resto da eternidade. É isso que você tem que trazer ao teu coração. E aí o convite, o convite que o salmista faz no verso 8. Vinde e contempla as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Quebra os carros no fogo. Sabe, quem vai por termo, ou seja, quem vai por fim a essa grande guerra que nós estamos vivendo, é o Senhor. É o Senhor. Creia nisso. Deus é quem põe em termo a sua guerra, a minha guerra, a nossa guerra. Ele é o Senhor. Mas e eu? O que eu faço nesse momento? Qual a minha postura nesse momento? O salmista diz aqui no verso 10. Aqui é tarde. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A palavra é global. Ela é de impacto global. Ele não vai ser exaltado só na minha igreja, na minha casa. Ele vai ser exaltado entre as nações. Ele vai ser exaltado em toda a terra. E não há nada que você possa fazer, a não ser se inquietar e esperar no Senhor, saber que Ele é Deus. E tudo o que você é, tudo o que você tem, está absolutamente, rigorosamente, no controle da mão do Senhor. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Deus, Jacó, é o nosso refúgio. Querido, a minha palavra, a palavra do programa Graça e Paz, a palavra da Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo, para a sua vida, é o Senhor é o teu refúgio. Ele está no meio de nós. Palavras de bênção para a tua vida. Palavras de Deus para a tua vida. Então, eu deixo essa palavra para você. Que a tua casa, a palavra de Deus, seja o primeiro exercício. A primeira coluna de sustentação da tua casa, da tua vida, da tua família. Não seja nenhuma outra, senão a palavra de Deus. que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estaremos de volta na próxima semana aqui, com o programa Graça e Paz. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais mais do que ouro ou outro metal mais do que tudo a paz de Cristo é especial.